Vamos para Campo Grande, nos estúdios da CBN. Ué, ô, dona Glória, eu já tenho a dona Kelly Martins, Beatriz Benedetti, Mari Verdam, Ana Cristina, tá? Que já me deixam louco, me deixam... Tá, Simon, que tá de férias, me deixam louco. Agora, a senhora também quer me deixar louco? É isso mesmo? Bom dia. É isso mesmo, Israel. Ouvindo você falar aí de jogos, e eu quase acertei, hein, Israel? Meu palpite era de 2x1 para o Brasil. O Brasil fez os dois. A Sérvia não fez um e tá ótimo também, mas, ó, fiquei ali, hein? Tô com o pé quente. Eu não sei de onde que vocês tiraram um gol da Sérvia, gente. Todo mundo falando um gol... A Sérvia não tem futebol... Ah, não sei como que se classificou. Essa que é a verdade. Bom, vamos falar agora aí dos... Olha. Cortou? Opa. Voltou, diretor? Voltou. Foi a internet, Israel. Sabe como que é, né? Ao vivo tudo acontece. Mas, chegando aqui para os destaques daqui de Campo Grande, né? Os altos custos de produção, problemas climáticos e insegurança econômica para 2023 foram os temas colocados em pauta na edição 2022 do MS Agro, né? O evento que reuniu produtores rurais e entidades representativas do setor na última quarta-feira lá no auditório da Casa Rural Sumato Grossense. Para o presidente da FamaSul, Marcelo Bertone, o ciclo de palestras que foram realizadas foi capaz de dar um panorama do cenário econômico de 2023 e as incertezas do mercado. Já, né? Para o palestrante Iberville Neto, o preço dos insumos estarem aí próximos de uma queda é algo muito esperado, né? Para o produtor rural, já que de acordo com a APROSOJA de Mato Grosso do Sul, por meio do Boletim de Fertilizantes do mês de outubro, aponta aí um crescimento médio de 123% no preço desses insumos dos últimos anos. E aqui, né? Caso tenha alguém assistindo a gente que gosta aí do setor rural, lá no nosso portal RCN67 tem uma matéria totalmente completinha que o nosso colega de redação fez, o Jeliel Oliveira, e vale a pena conferir, hein, Israel? Bem, dona Glória, então acesse o... ...todos os setores, empresarial, rural, esportivo e a dona Glória errando o palpite, acreditando que a Sérvia ia marcar um gol. O que que é isso? Oh, apesar que na segunda-feira a gente vai, nós novamente vamos conversar, mas a gente já quer deixar arriscar um palpite pra segunda? Não, eu quero estudar um pouquinho, Israel. Eu tô levando esse negócio muito a sério. Hoje eu já acordei pensando como que o Richardson estava. Será que ele já tomou o café da manhã? Será que ele já descansou? Espero que ele tenha tido aí uma ótima noite de sono, porque eu tô contando com esse menino, hein? Pois é, agora a gente tem que saber se ele já jantou, né? Porque nós estamos seis... Ah, com certeza, eu tô aqui super preocupada com ele, espero que ele esteja bem. E outra coisa, ele é digno realmente aí da camisa 9, protagonista, aí começou com o pé direito aí o Richardson, tá bom? Mas eu vou... Ó, outra coisa, você tem uma especialista aí do seu lado aí chamada Isabelle Mello. Troca uma ideia com ela que ela vai te falar sobre a Suíça. O que eu posso dizer pra você é que no primeiro jogo contra Camarões, futebol de baixa qualidade, baixa. Mas pra não ser assim tão autoconfiante, eu coloquei um golzinho só pra dar um temperinho. Então vai ser 2x1, tá bom? É, tem que dar esse um golzinho pra temperar, né, Israel? Mas, Glória, obrigado pela sua participação. Ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau, Israel. Até segunda.